E os beijinhos do jeitinho Me fazem gosto de liga Os beijinhos do carinho Que me mudam e a coração Não me liga, não me liga Não me liga, não me liga Me mudam o amor, me liga Não me liga, não me liga Me mudam o amor, me liga Quando é me liga, não me liga Eu sei falando comigo Eu sei跟你 que, sim O que é isso? 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 O que é isso?